E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje eu vim contar pra vocês qual foi a minha experiência de leitura com o primeiro Stephen King do ano, que foi A Dança da Morte. A Dança da Morte, então, foi o quarto livro publicado pelo Stephen King, saiu publicado, então, no ano de 78, e faz parte aí da primeira leitura do Um Ano com o King. Na época da publicação aí, o King precisou cortar várias partes do livro, então, a primeira versão que saiu do livro foi uma versão meio esquelética aí, digamos assim, com várias partes cortadas, mas ele conseguiu lançar a versão estendida depois, então, a versão com algumas partes que estavam faltando, né, que ele achava importantes, então ele conseguiu lançar essa versão completa, estendida, um pouco depois, e foi justamente essa versão mais completa que eu li. Esse é um livro bem grossinho, tem mil e tralala de páginas também, então é estilo it, assim, mas ele é dividido, muito bem dividido, em três partes, eu achei até que eu não ia conseguir ler durante um mês, mas deu pra ler tranquilamente, e ainda fazer outras leituras. O vírus letal é a escapa de um laboratório, um laboratório militar, e dizima a população dos Estados Unidos, é a população mundial, na verdade. Essa doença, então, fica conhecida como capitão viajante, e ela tem, assim, um nível de se espalhar, de se alastrar muito rápido, então, foi assim, ó, rapidinho, foi pegando muitas pessoas. E o mais complicado é que ela tem os sintomas de uma gripe normal, então, você achava que você tava gripado só normal, sei lá, uma coisinha de sempre, mas, na verdade, era a tal do capitão viajante. E você vê que durante o livro, assim, né, nessa primeira parte, o Stephen King até fala um pouco sobre, aí, o governo tentar passar uns panos quentes, pra não dizer que tá espalhando tão rápido, ou que é tão letal assim, mas não tem como, porque foi uma coisa realmente avassaladora. Então, a gente pode perceber, aí, que essa parte do livro, assim, é bem uma pitadinha, aí, do Stephen King fazendo uma reclamaçãozinha, aí, colocando o dedo na ferida, aí, de quando tem essas intervenções todas do governo, aí, do Estado, com relação aos civis, né, então, como ele não gosta dessa situação, fica bem claro nessa parte do livro. Essa, então, vai ser a primeira parte do livro, falando, aí, de como o vírus se espalhou, de como se alastrou tão rapidamente, de como matou tantas pessoas, assim. E a gente também vai acompanhar, nessa primeira parte, naquilo que o Stephen King faz de melhor na vida dele, que é descrição. Os personagens que a gente vai acompanhar nas próximas partes do livro, eles já começam a aparecer agora, a gente vai conhecendo cada um, a história de cada um, o que eles tinham na família, né, as pessoas que eles perderam com essa gripe, com essa doença. Mas de uma maneira, assim, super, super detalhada, mas aquele detalhamento que dá gosto de ler, assim, que você fala, nossa, que demais. Ele vai descrever, então, o terror das pessoas, né, vendo as outras pessoas próximas morrendo, então, o pai vendo o filho morrer, ou a filha vendo a família inteira, né, morrer, e, assim, um por um, né, então, ele vai descrevendo todo esse terror, assim, esse sentimento que vai ficando nas pessoas, e também, claro, as coisas brutais, as coisas horríveis, que os que ficam, os que são resistentes a esse vírus, tem a capacidade de fazer. Então, coisa de saques, estupros, assaltos, enfim, então, vem aquele lado mais ruim, assim, da pessoa, aquele lado bem podre, que a pessoa consegue soltar nos piores momentos da vida dela. A segunda parte, então, a gente vai acompanhar os sobreviventes, então, aqueles caras que a gente conheceu na primeira parte, que a gente viu que foram resistentes, que começaram a sair em busca, né, de outros sobreviventes e tal, então, a gente vai acompanhar a história desses sobreviventes, e, sinceramente, pra mim, essa foi a parte mais legal do livro. Então, a gente vai ver, aí, como eles evoluem, né, como eles se juntam, como eles criam novas sociedades, como eles passam a viver novamente, a reconstruir esse país que tá, assim, totalmente... acabado. A gente pode dizer mesmo, aí, que é a calmaria depois da tempestade, né? E, nesse momento, dois protagonistas, então, eles vão ser os protagonistas mais importantes e vão se antagonizar nesse momento do livro. Então, do lado bom, aí, do lado feliz, do lado legal, a gente vai ter a mãe Abigail, ou Abigail. A mãe Abigail, então, é uma velhinha de 108 anos, aí, mas que ela traz todo esse lado espiritual, né? Ela é uma representante espiritual. Então, ela tenta trazer um pouco de paz pro pessoal, aí, que tá seguindo, que tá acompanhando com ela essa nova etapa da vida. Do outro lado, a gente descobre, a gente conhece o Randall Flagg, que também é conhecido como o Homem Negro, que é exatamente o contrário, assim, né? Ele faz tudo com muita crueldade, com muita ruindade e querendo acabar com tudo pra poder dominar tudo. O lado do Randall, ele sempre vai ter, assim, várias mortes e sempre, sempre, assim, muito minucioso e muito... Nossa! Ele se tornou um vilô tão importante que ele acabou voltando em outros livros do King. Então, o Randall, ele foi muito importante nesse momento e ele acabou virando, assim, o vilão mais importante da história do King. A gente vai ver nos livros da Torre Negra mesmo, ele é mais trabalhado, né? Ele trata um pouquinho, conversa um pouquinho mais dele, aí. Então, ele é o vilão, assim, mais vilão do Stephen King. E nessa parte também, nessa segunda parte do livro, da Dança da Morte, a gente vai ver alguns elementos fantásticos também na história. Então, não tem só a parte negativa, não tem só a parte do terror, só essa parte aí da praga se espalhando, mas a gente também vai ter algumas coisas meio impossíveis, né? Um pouco de fantasia aí misturado, principalmente na parte dos sonhos, né? Então, o pessoal aí que tá com a mãe Abigail, eles têm alguns sonhos semelhantes. Eles sonham com o Randall e eles sonham com as atrocidades que o Randall faz. Então, são sonhos muito parecidos, que é o lado fantástico aí da história. E o vilão também, ele conversa com os animais, ele faz algumas coisas, assim, que são um pouco impossíveis da gente acreditar, mas que ficam bem verossímeis quando você tá lendo o livro. A terceira e última parte, vamos dizer assim, que é a parte mais emocionante, porque a gente vai ter um embate final. Então, a gente vai ter esse lado aí do bem e esse lado do mal, e a gente vai ver eles se encontrando aqui na épica última batalha do livro. O grupo de sobreviventes, então, vai atrás de onde o Randall tá, né? Então, não é o Randall que se move atrás deles, são eles que vão atrás de onde o Randall tá. E aí, eu não vou falar mais nada, então, porque essa parte, o final, é uma coisa muito decisiva, e você precisa ler, precisa ver o que acontece pra você ficar, assim, basbacado como eu fiquei com o final, que, gente, esse livro é espetacular. Gente, A Dança da Morte é um livro grande, sim, é um livro grande. Só que ele inclui aí várias coisas, vários elementos. Então, tem fantasia, tem ficção científica, tem sociologia, tem até um pouco de política com esse lance aí das novas sociedades se formando e tudo mais. E também tem umas pitadas aí até de fé também, né? Com o lado da Abigail, da mãe Abigail e tal, então, se fala até de fé. Então, ele é um livro grande, mas ele engloba muitas coisas. E ele não é só aquela coisa de ficar preso na história, ele te faz pensar sobre muitas outras coisas. Será que a gente tem a capacidade de evoluir? Será que a gente tem a capacidade de nos tornarmos pessoas melhores? Será que se acontecer uma desgraça dessa na vida real, a gente vai conseguir manter a sociedade de uma forma saudável? Então, tem vários questionamentos que são levantados com o livro e algumas coisas o Stephen King chega até a responder e algumas coisas ele deixa a gente ainda mais curioso e mais pensativo a respeito. Mas eu não vou falar mais porque, como eu disse, então eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês sintam aí esse mesmo gostinho que eu senti. E com certeza, garanto pra vocês, vocês vão adorar. Gente, só pra ressaltar então, tô lendo um livro do King por mês. Em fevereiro, o livro escolhido foi o Cujo. Em março, caso vocês aí já queiram me acompanhar também na leitura, o livro que a gente vai ler é o Christine. Tá na ordem aí, esses dois livros são do comecinho da década de 80. E eu espero vocês me acompanhando. Se vocês forem ler, coloquem nas redes sociais, então a hashtag Um Ano Com King. E a gente vai se falando, vai se comunicando e vai conversando sempre um pouquinho mais sobre esse escritor que é fantástico. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo. E se inscrever nas outras redes sociais também. Tem o Face, tem o Scooby. Obrigada, até a próxima. Tchau.